Eu quero hoje aqui, além de agradecer todos os cumprimentos que recebi pela eleição, nós fomos eleita vice-governadora do meu Estado, mas quero fazer um balanço da questão que me é muito cara, que eu defendo muito aqui, que eu defendo na Comissão de Direitos Humanos, que é a questão do empoderamento das mulheres. Uma luta imensa, intensa, que nós fizemos, para alguns avanços conseguimos, claro, desde a cota de candidaturas até a cota do recurso do fundo eleitoral, mas ainda não tivemos resultados muito bons, pelo menos compatíveis com o que somos na sociedade. Então, melhorou, que é verdade, na Câmara saímos de 51, para 77 deputadas, isso é um avanço, vai para 15% da Câmara, mas no Senado mantivemos, vai manter a mesma bancada, o mesmo tamanho, embora com outras pessoas, porque as que não voltam, eu, por exemplo, não voltarei. Então, mas vamos manter 13. E eu espero, sinceramente, que as mulheres do Senado consigam ser a bancada feminina que nós fizemos nesses últimos quatro anos. A gente não tinha cor partidária na hora de defender os interesses da mulher, o combate à violência, o empoderamento das mulheres, e a gente lutou muito juntas, e isso é muito bom para a luta feminina. A gente ser uma bancada de verdade e esquecer os viés ideológicos nessa questão, porque essa questão afeta todo mundo, independente de partido. Inclusive, nas candidaturas, ainda foi muito grande o número de partidos que colocou candidatas para constar, porque tinha que cumprir a cota, e não candidatas para disputar de igual para igual. A distribuição do fundo eleitoral também foi muito desigual ainda, mesmo entre as mulheres que tinham a sua cota, mas na hora da distribuição tinha aquelas que têm chance e as que não têm chance, e isso precisa acabar. Se as que não têm chance nunca receberem um tratamento melhor, elas nunca vão ter chance mesmo. Então, acho que a gente tem que dar chance às pessoas, às mulheres, a se candidatarem e fazer uma campanha onde elas possam disputar de verdade as vagas. Então, nós tivemos ainda 20 estados, nenhuma mulher senadora em 20 estados, as que vêm são de sete estados só. A gente precisa fazer análise desses dados com muito cuidado, porque faz parte da luta desses quatro anos de mandato de quem está aqui, de quem vai ficar aqui, ou que vai chegar aqui nessa luta pelo empoderamento das mulheres. Nas bancadas estaduais também teve um incremento, mas ainda também tímido. São só 161 deputadas estaduais. em 1.059, só 161, mas é um pouco mais de 10%. Então, é muito pequena ainda a participação, pelo que nós somos na sociedade, 52% da população e do eleitorado. Também tem o recorte, que ainda não está muito bem consolidado, mas já tem algum esboço, da questão racial. A questão racial também ainda deixou muito a desejar, porque as pessoas, primeiro, as pessoas não se autodeclaram negras, no máximo se dizem pardos. Então, são só 65 negros no Congresso Nacional, declarados negros no Congresso Nacional, nessa eleição de 2018. Ainda 4% do parlamento é muito pouco, para a população também que representa o negro, pelo bom combate que tem que se fazer aqui na questão do racismo, porque este país é racista, não adianta negar. A gente se depara todos os dias com questões de discriminação racial, e é preciso melhorar essa bancada. Pardos até que alguns se declaram, 379. se dizem pardos, que a gente considera negros também. Não sei se eles se consideram negros quando se declaram pardos, mas ainda muito pouco também na questão racial. Ainda não temos o viés da LGBT, mas a gente sabe que tem senador, tem deputados que foram eleitos, a gente ainda vai fazer esse corte, para ver como foi o desempenho desse segmento também muito discriminado, que precisa ter seus representantes para encampar suas lutas. Nós temos uma indígena, importante, uma deputada federal indígena, uma mulher, entre as mulheres eleitas, uma indígena, eu acho que é importantíssimo, porque vai pautar certamente as questões indígenas, que são muitas e vêm propostas por aí, de um lado que está disputando, de vender. Claramente ele diz que vai propor a venda das terras indígenas, das reservas indígenas, que não precisa de reserva indígena, que índio tem que morar como qualquer um. Então, é um desconhecimento total da questão indígena, da questão ambiental, que sabe que o indígena ainda é quem preserva, um dos segmentos que preserva bastante o nosso ambiente, o nosso meio ambiente. Queria também registrar na questão das autodoações, que é outra injustiça que foi presente nessa eleição. As pessoas podiam financiar suas campanhas pelo total. Quer dizer, a pessoa tirou uma pequena fortuna para disputar uma eleição de deputado estadual ou federal ou de senador ou de governador do seu patrimônio pessoal. Isso é injusto demais com os outros que não têm patrimônio, que não têm como gastar, alguns só tiveram o mesmo fundo eleitoral, não teve quase doação de pessoa física. Sem falar no poder paralelo que correu, econômico paralelo que correu, mas eu acho injusto estar na lei, que a pessoa possa financiar totalmente a sua campanha. Mas teve um resultado para refletir. Metade dos candidatos que fizeram autodoações milionárias não foi eleita. Isso é muito bom. Para refletir, para corrigir essa injustiça na lei eleitoral. Não pode, ele tem que contribuir com o mesmo que todo mundo contribui. Ele pode dar 10% da sua renda para a sua campanha. É isso que tem que ser. Porque senão vai continuar a desigualdade sempre. Mas foi muito bom isso. E aí eu quero entrar agora na questão do segundo turno. Eu ouvi aqui o senador Raimundo Lira, ele já saiu. Tem todo o direito de fazer a exaltação ao seu candidato. Mas a gente tem que estabelecer algumas coisas, algumas verdades que ninguém pode negar, que ninguém pode apagar. Primeiro, tem uma paranoia do comunismo. Se a gente fosse implantar qualquer outro regime aqui, nós passamos 13 anos no governo. Pelo contrário, foram 13 anos de democracia. Isso é reconhecido, inclusive, por gente insuspeita, como teve um artigo da Miriam Leitão aí, que é muito importante, feito agora recentemente. Porque é uma pessoa insuspeita, porque ela não é do lado do PT. Então, é as grandes mentiras. E essas pessoas que têm a paranoia do comunismo, quando se fala em sociedade justa, igualitária, solidária, dá um tempinho mais aí, senhor presidente. Justa, igualitária, solidária, as pessoas entram em paranoia. Está no artigo 3º da Constituição, minha gente. Nobre senadora Regina Souza. Senhora, mais cinco minutos, está contemplado? Está, está, sim. Então, mais cinco minutos para a vossa excelência. Isso não é comunismo, isso é a Constituição. Está lá no artigo 3º, construção de uma sociedade justa, igualitária, solidária. As pessoas entram em paranoia quando se fala essas frases, é impressionante. Criaram esse mito. Vai ver que não querem mesmo igualdade, não querem melhorar a vida dos mais pobres, não querem manter a desigualdade. Quem reage assim é porque quer manter a desigualdade. E, por último, eu quero falar exatamente daquilo que foi dito aqui, algumas coisas que eu quero estabelecer. Primeiro, a questão do capitalismo. Esqueceu de falar da Argentina, né? Só falou dos países que estão se dando bem, mas a Argentina está se derretendo no ar, com o neoliberalismo implantado lá. Como é que a gente vai acreditar no candidato, embora ele esteja aí fazendo uma pose, está fazendo um discurso suave, falando compassadamente, dizendo que não é verdade isso. Agora, pegue os vídeos daquele senhor. Pegue os vídeos. Ele estava mentindo naquela época? A vida inteira dele, desde que eu conheço, como deputado, que ele faz discurso desqualificando mulher, dizendo que nordestino só serve para tirar emprego dos sulistas. Isso está tudo gravado. Agora, não é verdade. Quem não viu ele afrontar uma mulher, como a deputada Maria do Rosário, chamada de vagabunda, dizer que não estuprava ela, porque ela era feia, não merecia, isso não vale mais? Como é que a gente vai acreditar agora que mudou? Então, para mim, ele continua sendo uma pessoa xenófobo, que não gosta do nordeste, que atrapalhava o desenvolvimento dos estados grandes. É um antinordestino, é racista. Não adianta posar com um negro do lado. Ele é racista. É machista. Misógino. Defende a tortura, defende os torturadores. Quem foi que não viu isso? Defende a ditadura militar. Como é que pode apagar isso? Então, e mais? Não adianta agora o discurso manso, suave, se soltou nesse país um bando de pitbull. Tem um bando de pitbull solto nesse país, mordendo literalmente as pessoas que são contra ele. Na Interesina, pegaram um menino que passou na moto, perto dele, estavam terminando uma manifestação, um menino passou, estava no posto, abastecendo a moto, tinha que passar por debaixo da ponte para ir para casa, filho do presidente da CUT, a sorte é que está tudo gravado, tinha uma câmera muito próxima, que a gente não pode negar, bateram no menino até ele desmaiar, porque estava com a camisa vermelha. São pitbulls que soltaram por aí, que alimentaram e soltaram, para morder a população. Não pode discordar, não pode... As mentiras, paradas, não fake. Cabe na cabeça de alguém? E tem gente que acredita. O cara desenha uma mamadeira com um órgão sexual masculino e diz que é distribuído nas escolas. Cabe na cabeça de alguém? Isso. Se eleger em cima de mentira? Dá licença. O povo brasileiro, pensa bem, assiste aos vídeos passados, porque os presentes são fakes. Mesmo os suaves, as falas suaves, que nordestino, que não vai acabar a Bolsa Família, quem vivia de Bolsa Família era vagabundo. Agora, não, não vou acabar a Bolsa Família. É fácil dizer num período eleitoral, um discurso fácil. Quero ver, comparar com um discurso bem recente, dois, três anos atrás, o que dizia de nordestino, de mulher, de negro. Vamos comparar, vamos prestar atenção para ninguém dizer que vou estar enganado. Não vou só pela rede social. A rede social, infelizmente, está servindo muito mais para o mal do que para o bem. Acho que os autores, os donos dessas empresas têm que repensar Face e, principalmente, o WhatsApp, porque está ficando uma loucura decidindo uma eleição pela mentira. Então, minha gente, eu peço que faça uma reflexão antes de sair espalhando o que não é verdade. Vamos lá, vamos para o debate, vamos para a rua fazer campanha em paz. A gente defende uma cultura de paz nesse país. Esse país não precisa de guerra entre seus cidadãos e esse país não vai resolver nada na arma. As pessoas estão iludidas que todo mundo passou a eleição, vai ter uma arma, vai ter direito a comprar uma arma. Até isso, estou mentindo para as pessoas. E depois não vão poder desfazer. Depois as pessoas já vão estar acostumadas, já vão estar achando, você prometeu, agora vai ter que cumprir. Então, pense bem, eleitor, antes de votar pela guerra. Muito obrigada. 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 Obrigada.